Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 51, está escrito E pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai O leitor de um jornal escreveu uma carta em que agradece ao médico as seguintes palavras Há 40 anos ele tratou do meu filho e o curou, salvando-lhe as duas vistas O milagre se deveu a sua dedicação e amor à medicina oftalmológica e ao ser humano Há pessoas que guardam registros de amargura por 40 anos José não guardou Há pessoas que guardam memórias de gratidão por 40 anos José guardou Ele era grato a Deus Que preservou a sua vida Desejamos estar no grupo dos gratos Não dos amargos Essa é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Fazer parte do grupo daqueles que são gratos? Ou fazer parte do grupo daqueles que vivem na amargura? Eu quero neste momento orar por você Meu Deus e meu Pai Neste momento eu apresento a vida da minha mãe e do meu irmão Que as coisas do passado meu Senhor Não venha ser capaz De influenciar na vida dessa pessoa no presente Ajuda esta pessoa a superar Ajuda esta pessoa A perdoar Ajuda esta pessoa A viver livre Da amargura A viver livre do passado Eu oro o Senhor Eu oro o Senhor neste momento Crendo Que o Senhor irá ajudar esta pessoa A superar tudo o que ela viveu Que ela venha ser grata ao Senhor Pelos livramentos Que ela venha meu Deus Tirar lições de aprendizados Do passado dela E que ela possa meu Deus Prosseguir adiante Caminhando em direção aos teus propósitos Eu te peço nesta hora Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Essa foi a mensagem do dia Pra você Se você gostou Deixa seu like Deixa seu comentário Compartilhe com todo mundo Se inscreva no canal Ativa as notificações Pra você não perder Nenhuma mensagem do dia E eu te espero aqui amanhã Pra mais uma mensagem do dia Quero te desejar um dia abençoado por Deus Que Deus te abençoe Fique na paz